Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Salve, salve Forró do Bongo Já estamos na estrada, chegando, hein Prepara que daqui a pouco tem um GG aí no Forró do Bongo pela primeira vez Pela primeira vez no Forró do Bongo O melhor São Pedro da Bahia Tô chegando Aproveitar e pedir a vocês pra continuarem voltando Melhor cantor do Prêmio Multishow, arrasta pra cima aqui Melhor grupo Harmonia do Samba Melhor cantora Ivete Sangalo Enfim, vota lá em nós Vamos representar a música da Bahia Arrasta pra cima Imagine aí, hein Bahia é um dos maiores estados do país Imagine-se todos nós baianos Inclusive gente do Brasil inteiro Preparar pra votar em nós artistas da Bahia no Prêmio Multishow Ave Maria, é certo ganhar Conto com vocês, Deus assina Rapaz, eu falei que era a minha primeira vez no Bongo Mas Dani, a assessoria me lembrou aqui Que é o segundo ano consecutivo Melhor e Léo Santoro Ah, velho, tanta coisa na cabeça Tantas viagens, tantos shows Segundo ano no Bongo hoje Gente, olha só que vem me visitar logo após o show dele Aí Baby, alô Oi, Léo Alô, dono do bar Olha que puxa o amor Puxa esse menino Prazer de conhecer, viu Deus abençoe Tamo junto Um Joga o som pra cima, por favor Joga tudo aqui na brazinha Que eu quero ver Balança pro lado e pro outro Pro lado, pro outro, pro lado Calde a voz, por favor Se liga Eu durmo a trampo pra te dar uma vida boa Esse seu ciúme aí E se eu tiver solteiro, não vou perdoar E se eu tiver solteiro, não vou perdoar Eu disse, se eu tiver solteiro, não vou perdoar Subiu, 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 subiu A sorte a minha, a sorte a minha, a sorte a minha Eu vou perdoar Aí, camarote Homens e mulheres, não tem a mão de mim E se eu tiver solteiro, não vou perdoar Meu Deus, subiu, subiu Eu disse, se eu tiver solteiro, não vou perdoar Que tá solteiro e feliz Nossa família, a sorte a minha Uuuuh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música